Vamos falar de saúde agora, um balanço sobre o atendimento do UGOL. O Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, inaugurado há pouco mais de uma semana, já recebeu mais de 600 pacientes e realizou 132 cirurgias. 663 pessoas foram atendidas na primeira semana de funcionamento do Hospital de Urgências Otávio Laje de Siqueira, UGOL. Destes pacientes, 132 precisaram internar, 115 continuam internados. A maioria dos pacientes que foram trazidos para o hospital desde a inauguração estavam com traumas e problemas clínicos graves. O UGOL é especializado em casos de urgência e emergência e o encaminhamento de pacientes é feito pela Central de Regulação. A procura espontânea está vindo, doentes que não têm o seu problema resolvido em CAIS, todos eles têm procurado o UGOL na tentativa de resolver seu problema. E não é problema que se resolve aqui no UGOL, ele resolveria num consultório, ou num CAIS, ou nos hospitais da rede, que seria o HGG, Hospital das Clínicas e Santa Casa. O pai do Austin Rosa sofreu um acidente na estrada e foi encaminhado para o UGOL. A triagem foi de imediato, foi rápida, já passou para a área de atendimento, já fez a internação. Ia ser uma cirurgia demorada, começou em torno de 12h e 20h da manhã, mas já recebi a informação que já terminou e que ele está bem. Até hoje foram realizadas 132 cirurgias, a maioria ortopédicas de grande porte. Os 20 leitos de unidade de terapia intensiva também estão ocupados. Na central de queimaduras, já foram atendidos 24 pacientes. A única parte do hospital que ainda não começou a atender é a central de cardiologia, que está passando por adequações. Vão ser duas máquinas para a imodinâmica e que vai resolver também um outro problema, que é a assistência cardiológica e neurológica dos doentes. Eu acho que logo, logo nós já estaremos com essas máquinas funcionando.